Swing do amor, Wagner pressão Eu sei que você está feliz, que já tá seguindo sua vida Ao lado de outra companhia Se você for embora o erro foi meu Pode ter certeza o culpado fui eu Não vai adiantar eu te pedir perdão E dei espaço pra alguém roubar seu coração Já tem outro fazendo o que eu não fiz Valorizando tudo o que eu perdi Mas eu não digo por de nada Você fez a sua escolha certa, eu fiz a errada Já tem outro fazendo o que eu não fiz Valorizando tudo o que eu perdi Mas eu não digo por de nada Você fez a sua escolha certa, eu fiz a errada Tem que dar valor enquanto tem em casa DJ Freitas DJ Freitas O Moral do Recife Eu sei que você está feliz, que já tá seguindo sua vida Ao lado de outra companhia Se você for embora o erro foi meu Pode ter certeza o culpado fui eu Não vai adiantar eu te pedir perdão E dei espaço pra alguém roubar seu coração Já tem outro fazendo o que eu não fiz Valorizando tudo o que eu perdi Mas eu não digo por de nada Você fez a sua escolha certa, eu fiz a errada Já tem outro fazendo o que eu não fiz Valorizando tudo o que eu perdi Mas eu não digo por de nada, não Você fez a sua escolha certa, eu fiz a errada Tem que dar valor enquanto tem em casa Uou, 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 uou Uou, 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 uou